Aê, pega a fila, tá? Fui no banheiro que tava apertando, ela já veio abaixando o meu shot Foi um tal de chupingole, engole, chupingole Foi um tal de chupingole, engole, chupingole Foi um tal de chupingole, engole, chupingole Foi um tal de chupingole Engole, chupingole, foi um tal de chupingole Chupando meu pau, vai 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 Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 caralho Vou deixar sua burda ardendo Vou dar dustar, 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 tendo Vou dar tapap, 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 vou deixar sua burda ardendo Vou dar dustar, 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 dustanom Vou dar tapap, tapap, tapapap, tapap, pra você que ainda não sabe Para você que ainda não sabe É o rebote dos bailes, caralho Fui no banheiro que tava apertado, ela já veio abaixar no meu short Foi um tal de chupingole, engole, chupingole Foi um tal de chupingole, engole, chupingole Foi um tal de chupingole Engole, chupingole, foi um tal de chupingole Chupando meu pau, vai 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 Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Solta a batida vai Caralho vou deixar sua bluda ardendo O dar-du-dar-du-dar-du-dar-do Vou deixar sua bluda ardendo O dar-du-dar-du-dar-du-dar-do Vou dar ta-pa-ta-pa Pra você que ainda não sabe Pra você que ainda não sabe Olha é bosta dos baile caralho É o DJ L.T. Vai, 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 vai Ai, ai, ai